Hoje me nasce um desejo, menina tão grande De querer ser o mundo, de querer ser o mundo todinho pra mim E desenhar um futuro absurdo Num buquê de flores e duas dedeiras Formulando amores que sempre assim seja Eu li isso hoje Eu e tu há mil embúzios Apreciando um vinho E a lua brilha cor de mel É nosso luar Vou pedir para Deus do céu Nos abençoar E nossa criança trazendo rosê de flores Fica na lembrança como se hoje fosse sempre Isso é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, é a família E nossa criança trazendo rosê de flores Fica na lembrança como se hoje fosse sempre Isso é na alegria, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, é a família Hoje me nasce um desejo, menina tão grande De querer ser o mundo, de querer ser o mundo todinho pra mim E desenhar um futuro absurdo Num buquê de flores e duas dedeiras Formulando amores que sempre assim seja Eu li isso hoje Eu e tu há mil embúzios Apreciando um vinho E a lua brilha cor de mel É nosso luar Vou pedir para Deus do céu Nos abençoar E nossa criança trazendo rosê de flores Fica na lembrança como se hoje fosse sempre Isso é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, é a família DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas